Salve, família! Muito bem, estamos juntos aqui nesta quinta-feira, meio chuvosa aqui em São Paulo, meio esquisito o tempo, mas estamos aqui. Bom, o Globosport.com, os repórteres André, André e Fabrício Crepaldi deram a informação, o Palmeiras está abrindo negociação pelo Eduardo Atuesta, do Los Angeles FC. É um meia colombiano, tem 23 anos, o contrato dele termina em dezembro, então o Palmeiras teria que colocar um dinheiro para poder trazer o Eduardo para jogar. E não é o mão de tesoura, é o pé, são as pernas e pés de tesoura do Eduardo, que pelo que eu já vi, é bom jogador, hein? Gostei do que eu já vi, mas aqui no canal do Massa eu vou trazer, como sempre, Igor Santos, que é um craque, é o cara que faz análise de desempenho e vai conversar com a gente sobre esse jogador colombiano que o Palmeiras tem interesse de abrir, inclusive, a negociação. Igor, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez. O que é que você pode me falar sobre este meia colombiano? Bom, prazer em estar aqui novamente, eu acredito que o Eduardo Atuesta seja um primeiro volante, um 5, joga em média de 4, eu acredito que dentro do elenco do Palmeiras tem um jogador que já é dono dessa posição praticamente, que é o Danilo. Então eu não sei até que ponto uma chegada do Atuesta pode influenciar no desenvolvimento ou na permanência do Danilo. Então você pode debater sobre as características do jogador, vamos mostrar os vídeos e tudo mais. É, agora, é importante a gente entender, né, se ele é um 5, eu vi até lances dele jogando como 8, o Palmeiras está trazendo o jogador do Nice, né, que é o... Como é o nome dele? Esqueci. Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa, tá bom, vamos lá. Então, vamos imaginar que feche, né, fechando a contratação desse colombiano, o Edward, aí tem o Danilo Barbosa, que tá chegando também, tem o Danilo, que é do Palmeiras já, tem o Felipe Mello, tem o Patrick, que pode jogar ali, quer dizer, isso é um sinal, se fechar a contratação, né, de que realmente um desses meninos aí que pertence ao Palmeiras vai sair na janela, porque o Palmeiras tá pensando, né, em reforçar o elenco com possibilidade de perder algum jogador. Bom, vamos conhecer, então, esse jogador colombiano, vou colocar o vídeo dele aqui, olha aí, vamos dar uma olhada nele, vou colocar ele primeiro, sozinho, deixa eu dar o play aqui, vamos lá, tá rodando aí, conta pra gente, então, dele, Igor. Bom, o Los Angeles FC do Bobby Radley costuma jogar com o Eduardo Torres como esse primeiro médio, no 4-3-3, como primeiro volante. É um time que gosta da aposta de bola e que gosta de pressionar no campo de ataque, então ele não teria problemas a se adaptar ao estilo de jogo do Palmeiras. Eu digo que ele seja um volante com ótimo passe longo e com uma boa distribuição de jogo, com bons passes, inclusive ele esteve no pré-olímpico em 2020, em janeiro, com a seleção colombiana. Uma seleção que, é verdade, decepcionou, perdeu pro Brasil, inclusive, o Nadeira Jardim, mas ele diz que ele seja um jogador que, além da idade e do potencial de revenda, é um meia, um volante muito bom tecnicamente. Ele tem um ótimo passe longo, ele faz a bola de um lado pro outro, e é algo que o Abel Ferreira valoriza muito, que é essa inversão de um lado pro outro, já que ele gosta de jogar muito com a largura do campo, como ele disse recentemente em uma entrevista. Então, eu acredito que, de fato, ele seja um jogador que, no aspecto ofensivo, é muito bom. A minha dúvida que eu tenho com ele é defensivamente. Eu acredito que seja um jogador com algumas limitações e com pontos a se melhorar. Por exemplo, o posicionamento defensivo e, sobretudo, o tempo de bola nos desarmes. Inclusive, eu separei no vídeo alguns desarmes que ele errou e outros que ele acertou. Eu acredito que ele seja um jogador com muito potencial, tanto de revenda como tecnicamente, mas que tem pontos a se evoluir. E acho que, com uma comissão técnica como a da Abel Ferreira, que é das mais capacitadas do continente, ele tem tudo pra isso. Quer dizer, Igor, então, com bola na fase ofensiva, né? Vou colocar de novo aqui o vídeo pra gente continuar acompanhando. Me parece que fica claro, jogador de meio campo, de cinco, acho até de oito, dá pra jogar pelo posicionamento. Distribui bem o passe, pé direito, pé esquerdo, né? Vira e fazia lançamento de pé direito, pé esquerdo. Mas na recomposição, na marcação, precisa evoluir. Na base, você tem notícia dele se ele jogava como um 10? Porque a torcida quer meia, 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 já tem três, né? Você pode não gostar dos três que estão lá. O Rafael é muito bom jogador, o Veiga, pra mim, é muito bom jogador. Mas o Scarpa ainda oscila e vai brigar pela camisa 10, uma conversa que ele teve com a Bel, né? E o Lucas Lima tem que provar que na hora que precisa ele não vai ficar dando a volta no volante, pegando a bola e passando de lado, que é o grande problema dele, né? Você tem notícia disso também? Se ele já jogou com 10, de meia, camisa 10, ou se é isso mesmo, primeiro ou segundo volante, tá? Pra ver que ele tem muita habilidade, né? Pra passar. Sim. Tem um sul-americano sub-17, alguns anos atrás, que ele jogou como um oito. No meio campo com três jogadores, um 4-3-3 com um oito, como um meia pela esquerda. Mas ele não é um 10, ele, de fato, joga de cinco ou de oito. Ele pode jogar numa dupla de volantes, num 4-2-3-1, por exemplo, ou pode jogar como um primeiro médio num 4-3-3 ou num 4-1-4-1, que é algo que o Abel Ferreira vem fazendo com frequência no Palmeiras. Beleza. Então, a informação é do Globosport.com. Meu amigo André Inan e o Fabrício Crepaldi trouxeram a notícia de que o Palmeiras abriu negociação com o Los Angeles FC. Por enquanto, a gente não tem informação, eu pelo menos não tenho, se vai andar, se vai dar certo a negociação, claro. Mas fica aí, aqui no canal, para você entender quem é esse jogador e que possibilidades ele vai ter atuando no Palmeiras, se confirmada a contratação. Igor Santos, muito obrigado, hein? Prazer é tudo meu. Um abraço e obrigado pela oportunidade novamente. Beleza, tá aí o Igor Santos, análise técnica aqui no canal do Paulo Massini. Faça aquela fofoca do bem, dá a sua curtida. A gente tá tentando melhorar tudo aqui, identidade visual, fazendo tudo. Vocês sabem que eu sou meio ruim pra fazer essas coisas, né? Mas tá aí, tá combinado. Compartilhe o vídeo, dá a sua curtida. Aquela fofoca do bem, caprichada, pra falar que estamos aqui. Fechado? Aquele abraço, cachorro lá, tchau, beleza. Vamos que vamos. Até mais.